E não vai comentar, não vai comentar, não vai comentar. Sejam bem-vindos às notícias de hoje. Vai já descendo a tela, se inscreva no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo para trazer mais amigos aqui. E não esqueça de ativar o sino das notificações, porque é muito importante. Assim o YouTube sabe que você vai voltar aqui e assistir os próximos vídeos. Então, sem mais delongas, vamos às notícias. A internet angolana, às vezes, vai procurar certas coisas para discutir que é simplesmente um absurdo e, de certa forma, engraçado. Dessa vez, o tema de discussão foram as placas que são colocadas na ilha de Luanda, nas passadeiras, para alertar os condutores que poderá ter alguém para atravessar. Mas, como são placas fakes, de certa forma, muito realistas, alguns condutores estão a reclamar pelo fato de que essas placas podem assustar, já que o condutor poderá estar distraído e, quando ver a placa ali, então poderá causar um acidente. É uma grande idiotice você ver esse tipo de reclamação. Sendo que o grande objetivo das placas ali é exatamente esse. Para que o condutor não tenha nenhum tipo de distração e não vai me fuzar em uma pessoa que está ali na passadeira. Pelo menos vai se assustar com uma placa e não com uma pessoa como já tem acontecido e acontece muito mais ou acontecia muito mais no passado. Para quem nunca morou na ilha, e eu já morei na ilha, já vi muitos parentes meus a morrerem atropelados por falta de sinalização. Não há reclamar, não. Tem que meter outro tipo de sinalização. O governo tem que procurar outra forma. Qual outra forma? Essa forma está muito boa. Pelo menos o condutor vai prestar atenção. Mas não é coisa básica, não é premissa básica para uma pessoa que foi mesmo na escola de condução. E falam que a primeira coisa que tem que prestar atenção é exatamente na estrada e não na esrabuda que está passando no calçadão da ilha. Então não começa a ouvir aqui reclamar esse tipo de situação. Em pleno 2022. Uma das maiores figuras da internet em Angola, que é no caso a Nelka de Jesus, que ficou muito famosa e conhecida por causa de triângulos amorosos que quase gerou ou quase levou a situações de assassinatos, recentemente deu uma entrevista no podcast do Fly, onde ela falava sobre a sua vida, sobre a sua trajetória e como é que ela atingiu, aonde ela foi atingida. E dentre muitas coisas onde ela falou, muitas opiniões que ela partilhou, ela disse que ela nunca namorou com alguém pobre. E além disso, ela também não tem muito interesse em homens bonitos. Ela tem mesmo interesse em quem tem dinheiro. E para ela, a beleza está no bolso. E com certeza gerou muita comoção, muita gente a discutir, porque senão, ai meu Deus, essa moça está a dar mau exemplo para a sociedade, porque estão a... Como é que é, agora gostam de falar muito, estão a normalizar a prostituição e não sei o que. As meninas do futuro vão falar que o trabalho dela é ser do game. Meu, como diz o grande filósofo do mundo, Toguro. Em pleno 2022, ano das eleições, ano da Copa do Mundo Mundial, ano que Elon Musk está a lançar um foguete para Marte. Ano em que Angola está a lançar um foguete para a órbita do planeta, para colocar o seu satélite. As pessoas ainda querem discutir coisas de prostituição, coisas de ser do game que é Itália. Espera, é para dar opinião? Não, vou dar a minha opinião. A minha opinião é simples. É que o Priquito é dela. O Priquito é dela e ela é que sabe se vai monetizar o Priquito ou não. Ela é que sabe. Ou ela sou uma neuca dessas, da forma como ela estruturou a sua vida. Ospa, você vai lhe falar porque não está a educar mal as pessoas, está a falar mal, não pode, não deve, não sei o que mais. O corpo vai envelhecer porque está bonito agora, depois vai ficar velho. Mano, não vai mudar nada. Não é esse tipo de opinião que vai mudar e ela vai deixar de comercializar o Priquito. Não vai. E também, se outras pessoas verem ali a sua forma de renda, como a monetização do Priquito, também é delas. Elas é que sabem se vão vender ou não. Ah, há uma situação que estão a pensar no futuro, como é que as próximas gerações poderão estar posicionadas em termos de ser do game ou não. É simples, eduquem as crianças. É uma coisa bem simples. Não é trabalho da Neuca educar as nossas filhas, nossas irmãs, nossas primas. Não, é nosso trabalho. Então, eduquem. Mostrem para elas que esse não é o caminho. O caminho certo é esse, esse, esse é aquele. Às vezes, bota o comentário aí na internet para tentar dar uma de profetas e que tem razão nas suas abordagens. Acham que com esse comentário resolveu o problema do mundo. Na realidade, não. É só mais um comentário que vai ficar ali afixado. As pessoas aí vão ver, vão passar e a coisa vai continuar. O nosso problema nessa questão é uma questão de quê? De educação, né? Já foi dito que, em tempos de crise, a prostituição aumenta. Vocês querem, em 2022, em pleno 2022, querem combater a maior e mais antiga profissão do mundo? Que é a prostituição? Aqui só existem duas profissões mais antigas do mundo. Prostituição e ladroagem. Quer roubar os ladrões? Essas são as profissões mais antigas do mundo. E vocês querem acabar agora com a prostituição? Então, esquece! Não existe isso! Agora, se vocês pegarem, começarem a educar as vossas filhas, as vossas irmãs, concernente a esse tipo de situação, com certeza nós poderemos olhar para um futuro diferente aonde as miúdas não vão falar que são do game. E até o engraçado é que muitos países que essas pessoas veneram, como o Brasil, Portugal e até mesmo nos Estados Unidos, ser do game é um trabalho visto normal para aquela sociedade. E aqui, vão normalizar? Com certeza! Daqui a pouco vai ser normal uma miúda falar que ela é do game e vai ser mesmo a coisa mais normal do mundo. Então, esquece de fazer esse tipo de confusão. Eduque as crianças! Angola está tão estranha que as pessoas resolveram passar do limite. Simplesmente resolveram passar do limite. Como, por exemplo, no Kwanzaa Sul, um grupo de pessoas, acho que o total foram 14, estão envolvidas numa situação onde roubaram uma estátua. Nenhuma estátua pode estar e andar livremente em Angola. Não. Roubaram uma estátua. E dessa vez roubaram a estátua do antigo presidente de Angola, doutor Antônio Agostinho Neto, onde levaram os óculos da estátua. E a pessoa que roubou a estátua disse que não tinha a dimensão, não sabia o quão era importante os óculos da estátua do antigo presidente, que todo mundo sabe que sempre usou óculos. E ele, ainda por cima, vendeu aqueles óculos a 300 Kwanzaas. E quando foram na pessoa que lhe vendeu os óculos, também descobriram que aquela pessoa vendeu os óculos a 400 Kwanzaas. Ou seja, mais 100 Kwanzaas do que na compra dele. Esse pelo menos lucrou. Mas, não rouba a estátua mesmo do presidente? Não sei. Agora, se o antigo presidente lhe roubaram a estátua, José Eduardo vão lhe roubar o quê? A pomba, será? Epá, isso também não sei. Mas pronto. Mas, antes de terminarmos, vamos terminar da melhor forma, da melhor maneira, para te deixar em alerta que hoje, quarta-feira, 12 de outubro, a partir das 16 horas, será feito o lançamento do Angosat 2. Angola vai fazer o seu segundo lançamento com foguetes para fora da órbita e terá o seu primeiro satélite posicionado na órbita terrestre. Esperamos que dessa vez a coisa dê certo, porque da outra vez, em 2017, deu muito errado. Não conseguimos ter o satélite, porque o satélite se perdeu, perdeu as coordenadas, perdeu o caminho, perdeu tudo. Tivemos que esperar seis anos para poder recuperar essa questão do satélite. Felizmente, tem a Segur, pelo menos, né? E temos aí o Angosat 2, que estará em órbita e será lançado às 16 horas. Então, estejam atentos, assistam esse momento histórico. Tenho a certeza que você vai gostar e se emocionar. Eu lembro quando isso aconteceu. Eu gostei, me emocionei. Então, prestem atenção. Quando forem 16 horas, assistam a televisão. De Angola, não sei, mas assistam a qualquer coisa aonde tiverem a lançar o satélite Angolano. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de descer um bocado a tela, se inscrever no canal, deixar o teu like, ativar o sino das notificações e assistir esse vídeo que está aqui. Aí mesmo lá com o dedo, o concursor. E nós nos vemos nos próximos vídeos. Fiquem bem, porque eu basei. Fiquem bem.